Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje, atendendo pedidos, temos um radiocontrole de 4 canais bem interessante para você que gosta deste tipo de assunto, gosta de RF, transmissão, recepção também utilizando microcontroladores. Like de sempre, inscrição no canal e ative o sininho o vídeo de hoje está bem legal, vários testes práticos no laboratório. O vídeo é um oferecimento da Toroide do Brasil acesse toroid.com.br, o link está aqui embaixo, faça cotação, transformadores toroidais e indutores toroidais também, Tiger Comp é a loja fera em componentes eletrônicos, invista em componentes em tigercomp.com.br na sua compra, utilize o cupom WRKids para obter desconto. E preciso lembrar você dos cursos Hotmart e WRKids links todos na descrição, invista hoje mesmo no seu conhecimento, tem bastante conteúdo, hein? dê uma olhada em tudo. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Tem sexta tem clássica desde fevereiro de 2014, sem falhar uma sexta sequer, é sempre uma honra apresentar esta clássica para você. Nós estamos aqui já com o circuito completo do transmissor e do receptor do nosso rádio controle de quatro canais. Quem é assinante da revista WR já leu o artigo sobre estes módulos de transmissão. Tem aqui uma palhinha para você de TXRX módulos de 433 MHz que tem baixo custo, você encontra facilmente, então pode implementar diversos tipos de controle via rádio com estes módulos, pois eles funcionam com a modulação ASK, que é Amplitude Shift Keying. Basicamente é desta forma que você vê aqui. Nós temos uma portadora na frequência de 433 MHz e quando eu envio uma informação, eu vou modular esta portadora com a minha própria informação digital. Então nós temos aqui o 1, ocorre a presença da portadora enviada no ar, quando é 0, ocorre a ausência da portadora. Então é uma modulação bem simples de entender. Nós temos aqui a portadora 433 MHz e os dados digitais que entram aqui, o circuito de transmissão. E vamos utilizar, portanto, estes módulos no projeto de hoje. Então olha só como funciona. Eu tenho aqui um PIC 12F629, vamos utilizar dois deles, então o microcontrolador SPIC. Quem gosta de PIC, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, também é muito importante. Se você quer também cursos envolvendo PIC, ainda mais cursos, mais conteúdo, também deixe o seu pedido aqui embaixo. Vamos utilizar entradas digitais, então os botões do nosso rádio, quando eu clico, eu envio nível lógico baixo para a respectiva entrada e com isso eu envio informação. Esta informação vai se traduzir em uma frequência específica. Arbitramos que quando não tem nenhum botão pressionado, nós teremos nesta linha aqui, que é o GP0, 200 Hz de frequência. Quando eu pressionar este primeiro botão aqui, o botão 1, eu terei 400 Hz. Segundo botão, 600 Hz. Terceiro, 800 Hz. E o quarto, 1,1 kHz. Então estas frequências serão enviadas aqui para o transmissor. Veja que eu conecto na linha de dados do transmissor, que é alimentado com 5 volts. Sua antena é um fio simples aí, de 10 ou 15 centímetros, um fio rígido. O transmissor é assim que funciona. Software para o PIC, já vamos analisar também. E o receptor utiliza outro PIC 12F629, que terá o acionamento de suas saídas conforme a transmissão. Se eu cliquei no primeiro botão, Alt 1 vai nível lógico alto. Cliquei no segundo botão, Alt 2. Terceiro, Alt 3. E quarto, Alt 4. Bem simples. Aí você pode utilizar para controle de robôs, controle de carrinhos e controle remoto, ou outras automações que você deseja e precisa de uma transmissão. Como você vê, é um rádio de 4 canais, mas entendendo a lógica, você pode expandir para N canais. Também tem esta característica. Então, entendendo o circuito, os arquivos estão para download aqui embaixo, como sempre. Receptor. Ele recebe a informação do transmissor e gera aqui nos seus pinos de dados, os dois pinos físicos estão interligados, então eles geram a informação que o transmissor está enviando. Ou seja, se eu tenho 200 Hz nos dados do transmissor, vai aparecer aqui nos dados uma frequência de 200 Hz. Um sinal retangular também, 400 Hz, 400 Hz e assim por diante. Estes sinais são aplicados na interrupção externa do pique para eu ler e medir estas frequências. Então, de acordo com a frequência que este pique recebe, ele aciona a sua saída. Um frequencímetro bem simples com este pique para diferenciar estas cinco frequências. Quatro dos botões e uma quando não tem nenhum botão acionado. Tenho também aqui um filtro passa baixas, composto por R1 e C1, que tem a seguinte frequência. É duas vezes π, vezes 1000 ohms, vezes 100 nano. Um sobre isso, 1500 Hz. Então, ele corta frequências acima deste valor para evitar que tenhamos acionamentos errados aqui nas saídas quando perder o sinal de transmissão, ou seja, ele não enxerga os 200 Hz, ou quando eu desligar o transmissor por acidente ou acabar a bateria do transmissor. Então, neste caso, nós teremos as saídas desligadas. Se eu não tivesse este filtro aqui, o ruído que viesse do ar poderia provocar o disparo das saídas. Isso vamos ver também na prática. O hardware é este, bem simples, por causa do pique e dos módulos de transmissão e recepção. O software é este. Temos dois softwares, aliás. Este aqui é o software do transmissor. Eu utilizo uma interrupção do timer 0 para gerar as diferentes frequências. Então, a partir do ciclo de máquina do Pre-Scaler, que eu configurei aqui em Option Rag 1 para 16. Ciclo de máquina é 1 microsegundo, vezes 16, vezes a inicialização do timer 0, que eu configuro com esta função aqui, de leitura de botão. Então, retorno 100. Como o conteúdo é de 8 bits, eu terei 256 menos 100, 156. Vezes ciclo de máquina, vezes o Pre-Scaler, duas vezes isso para o período, 1 sobre isso, minha frequência, 200 Hz. 178, 256 menos 178, vezes 16, vezes 1 micro, vezes 2, 1 sobre isso, 400 Hz. E assim por diante. Estou falando um pouco mais rápido, pois a galera que já fez o curso de pique conosco, também a galera que está no curso de linguagem C, que eu recomendo, está na descrição o link para você aprender a criar este tipo de software e não apenas ficar copiando. Recomendo demais. Então, por isso eu estou falando um pouco mais rápido aqui mesmo. Mas, basicamente, nós retornamos um destes valores conforme a minha entrada, que eu vou passar como parâmetro aqui o próprio GPIO do pique, aqui na interrupção. Faço uma máscara bit a bit com 36 hexa, pois os dois mais significativos são lidos como zero. Eu tenho ali no meio Master Clear, eu tenho também o próprio GP0 que eu estou utilizando como saída. Então, não interessa para nós estes demais, só interessa os quatro pinos de entrada, que são estes quatro aqui, o GP5, 4, o 2 e o 1. Só nos interessam estes quatro. Então, aplicando esta máscara, 36, eu tenho aqui 0011, 0110. Então, eu ignoro o GP0, ignoro o Master Clear, e os dois mais significativos não existem, são sempre lidos como zero. Perfeito. Eu passo esta máscara de bit, end, bit a bit, como parâmetro. E aí, se eu clico em um botão, eu vou ter as situações diferentes. Então, 34 hexa é quando eu cliquei no botão aqui, no GP1. O GP1 tem zero. Significa que eu zero aquele bit em um e viro o 34. Então, case 34 retorna 178 para a frequência de 400 Hz, e assim de acordo com o botão que eu cliquei. Esse é o transmissor. Veja que o loop infinito apenas aguarda a interrupção ocorrer, não temos nada acontecendo aqui. E eu gero a minha oscilação aqui no GP0 mesmo. Atualizando o conteúdo do timer zero, com isso eu modifico a frequência, como você viu eu fazendo nos cálculos. Vamos ver o receptor. Então, o meu receptor é este software aqui, que basicamente é um frequencímetro que vai enxergar estas frequências aqui. Estou lendo uma interrupção externa. Então, nós temos a interrupção externa que ocorre em uma borda de subida, e no INCH, e eu testo se o timer 1, que é 16 bits, está ligado ou não. Então, ele estando em zero, eu processo este IF aqui, que é zerar o conteúdo do timer 1, e ligá-lo. Ou seja, minha frequência chegou ali, borda de subida, e eu inicio uma contagem no timer 1, de 1 em 1 microsegundo. Então, eu vou incrementá-lo de 1 em 1 microsegundo. Na próxima borda de subida, completou o período da frequência. Então, ele vai entrar aqui na interrupção externa, só que o timer on está ligado. Então, este IF é falso, ele vai processar o else, que é desligar o timer 1 on. Então, eu paro a minha contagem nesse instante, e eu armazeno o que estava salvo no conteúdo do timer 1, em uma variável global aqui, que eu chamei de pulse, que é do tipo on-site, 16 bits. Salvo aqui, com esta equação de shift left 8 do timer 1, high, ou, lógico, bit a bit com o timer 1 low. Com isso, eu tenho os 16 bits salvos em pulse. E este valor é correspondente ao período da frequência que está entrando na interrupção externa do pique. Com isso, eu implemento um frequencímetro bastante simples, não tão preciso, é um frequencímetro bem rudimentar, por assim dizer, mas é o suficiente, pois eu vou utilizar esta função aqui, controle de saídas, para testar as frequências. Então, observe, no loop infinito, eu passo o conteúdo de pulse em microsegundos, um valor de 16 bits, para a função. Ele entra aqui. Se for maior que 4.000, ele retorna zero, para desligar todas as saídas. 4.000. Por quê? Porque 200 Hz tem como período 5.000 microsegundos. Então, se é maior que 4.000, veja que eu estou deixando uma faixa bem ampla aí, maior que 4.000, ele reconhece como os 200 Hz, então ele desliga as saídas. Maior que 2.000, menor que 4.000, ele reconhece os 400 Hz, porque 400 Hz tem 2.500 microsegundos de período. Então, eu terei armazenado em pulse, que eu estou passando como parâmetro, em torno de 2.500 microsegundos, eu testo se for maior que 2.000 e menor que 4.000. Então, está ali na faixa. Eu retorno 0.1, para acionar a saída 1. E aí, de acordo com a frequência, só que aqui eu estou verificando pelo período, eu não preciso calcular frequência. Vamos poupar o pique desta tarefa. Estamos testando direto ali o período, para ser mais rápido mesmo. Aciono a saída 2, aciono a terceira saída, e por fim a quarta saída. Else, qualquer outra coisa for lido, eu retorno 0 também. Bem simples, como você pode ver. Eu atribuo isso ao DPIO, que vai ligar as minhas saídas, conforme o esquemático aqui. Estas quatro saídas. Então, é assim que funciona, galera. Nós temos um software de transmissão de recepção. Você compreendendo-os, pode adaptar para N canais neste rádio controle. E aí, na prática, vamos fazer vários testes bem legais com eles, para você ver funcionando e entender ainda melhor. Então, em resumo, nós temos um pique que gera cinco frequências distintas, que eu envio o TX, 433 MHz, um Amplitude Shift Key In, tipo de modulação, que eu tenho um segundo pique que recebe do receptor estas cinco frequências distintas, e está lendo aqui. E, de acordo com a leitura, só que aqui eu estou lendo período, período, sabendo o período, sabemos a frequência e vice-versa, então, estou lendo o período aqui, pela interrupção externa, eu aciono as saídas desejadas, conforme a frequência, pois o transmissor nos revela qual é o botão pressionado pela frequência que ele está enviando. Então, é assim que o rádio controle foi implementado, existem outros métodos de trabalhar também, por exemplo, enviando via o ART, então, você pode enviar dados em ASCII via o ART, como já vimos em outros vídeos aqui do canal também, mas eu achei interessante trazer esse exemplo mais enxuto com esses transmissores, que é ainda mais fácil de compreendê-los e também você pode adaptar em diversas situações. Vamos para a prática agora, fazer vários testes legais com esse TX-RX. Venha comigo! Tudo pronto para validar o funcionamento do nosso transmissor de quatro canais. Nosso rádio controle está aqui montado, então, é bem simples. Utilize duas protobords para o teste inicial e depois você pode fazer placa de circuito impresso. Temos os nossos cursos Proteus e KiCAD aqui na descrição para quem tiver interesse em projetar placas de circuito impresso ou mesmo placas universais. Transmissor está aqui, nós temos os quatro botões. De acordo com o comando, eu aciono as saídas, que eu estou utilizando LEDs aqui para enxergar quais saídas que vão a nível lógico alto. Então, os LEDs estão ligados com resistores de 470 Ohms cada um. Tudo certo? Vamos primeiro fazer os testes iniciais para validar o funcionamento. Eu posso verificar as frequências aqui no transmissor em um primeiro momento. Vamos alimentar ambos com 5 volts, só que com fontes separadas para você ver a transmissão ocorrendo. Fontes devidamente configuradas. A fonte de cima vamos utilizar para o transmissor. Então, vamos liberar aqui 5 volts. E a fonte de baixo aqui, 5 volts para o receptor. Vamos liberar a saída da fonte de baixo também. Um teste prático que eu gosto de fazer, que eu já fiz outras vezes com este transmissor, é validar o seu funcionamento. Como sabemos, ele transmite um sinal de 433 MHz. E nós modulamos este sinal pela sua entrada de dados. Então, com um sinal quadrado. Por esse motivo que temos 4 frequências distintas e mais uma quinta que é a frequência quando todos os botões estão em OFF para transmitir estas informações. E aí, para você validar o funcionamento deste transmissor, quando você comprar o seu módulo, vamos desconectar aqui, você liga um pull-up no seu pino de dados. Por exemplo, um resistor de 4K7. deixa constantemente em 5 volts através deste pull-up. Depois eu vou reconectar ali ao pique. O que isso significa? Nós estamos com um nível alto, constante na entrada de dados do transmissor. E ele vai enviar sempre a portadora no ar. E utilizando o analisador de espectro, eu tenho aqui uma antena, que é um fio simples conectado na entrada aqui do analisador. nós conseguiremos enxergar esta portadora. Então, é este teste inicial que vamos fazer para ver o transmissor em ação. Alimentando com 5 volts, vamos ligar o analisador de espectro. E agora aqui vamos verificar a frequência central. Vamos colocar aqui 433 MHz. Frequência central. E está aí o sinal presente na tela. Vamos ajustar para um spam de uns 2 MHz. Vamos centralizar a nossa referência. Aumentar mais um pouco para um mega spam. E aí está a portadora 433.87 MHz. Observe aqui com a antena. Nós estamos captando com o próprio analisador de espectro este sinal. Se eu desligar aqui o transmissor, some. Então, não estamos transmitindo mais nada. Se eu ligar, volta a transmitir. Então, nós temos o transmissor funcionando corretamente. O próximo passo é testarmos as frequências que o PIC está gerando aqui no nosso circuito. Para este teste, eu vou desconectar o transmissor e vamos analisar apenas o PIC. Então, conectar aqui no pino 7, que é o GP0, o nosso canal analógico do osciloscópio. Olha só. Então, vamos ligar aqui o canal 4 e vamos fazer as análises. Nenhuma tecla pressionada nós teremos em torno de 200 Hz. Está medindo aí 204 Hz de frequência. Pressionando a primeira e mantendo pressionado, nós temos aí 401.9 Hz. pressionando a segunda 591 Hz próximo aí dos 600 que queremos. Terceira tecla 789 Hz bem próximo dos 800 desejados e por fim 1190 Hz de frequência que esta última tecla promove. Perceba que sempre que eu solto um botão volta para os 200 Hz que é a nossa frequência onde nenhuma tecla está pressionada. Então, para enviar a informação para o transmissor manter as saídas desligadas. E aí, conforme a tecla pressionada aqui, ele gera a frequência. E esse sinal é aplicado na entrada de dados do transmissor. Uma outra dica para você que trabalha bastante com protoboard é fazer essa soldagem aqui, ó nos botões. Eu utilizei os pinos mesmo pois eu cansei de ter botões aqui saltando da minha protoboard. estes botões eles não encaixam 100% as chaves táteis que normalmente utilizamos. Então, eu pego e faço a soldagem aqui destes pininhos para ficar mais tranquila a conexão aqui e não ter mais este tipo de transtorno. Antes de validar o funcionamento do radiocontrole eu removi o pique do receptor e vamos medir a saída aqui do módulo receptor com o próprio osciloscópio eu acho bem interessante de enxergarmos as frequências que são recebidas pelo nosso receptor então vamos conectar o osciloscópio aqui canal analógico do osciloscópio então é um teste que você pode fazer na sua casa também caso tenha um osciloscópio para ver se a transmissão está ocorrendo certinho estamos recebendo os sinais olha que incrível o receptor está gerando este sinal na saída o transmissor está enviando para ele se eu desligar aqui nós temos essa sujeira que isso é característico destes módulos por esse motivo implementamos aquele filtro passa baixas para evitar que este ruído seja percebido pelo pique e interpretado como uma possível frequência válida para acionar as saídas ligando de novo o transmissor volto os 200 Hz e o mais legal agora é clicando no botão 400 Hz próximo de 600 próximo de 800 e próximo de 1.1 kHz então a transmissão está ocorrendo perfeitamente como podemos ver esse rádio controle aqui promete até 100 metros 100 obstáculos aqui eu estou a menos de 1 metro de distância mas você pode ver que está ocorrendo a transmissão estamos com fontes de alimentação independentes no transmissor e lá no receptor e você vê que muda o sinal ali na saída quando eu clico aqui nos botões diferentes conforme a frequência que desejamos então realmente está funcionando bem e a resposta é bem rápida olha só reconectei o pique aqui no circuito como você pode ver se eu desligo aqui nós temos o receptor estável as saídas não estão sendo acionadas porém se eu desconectar o capacitor do filtro passa baixas olha o que acontece com o transmissor desligado ou uma perda de sinal por exemplo nós temos este comportamento aqui o disparo das saídas por esse motivo implementamos este filtro conectando o capacitor de novo casualmente ele parou ali um bit mas agora estabilizou não é para remover o capacitor naturalmente ligando o transmissor de novo e olha só nós temos aí o acionamento olha que bacana aciona a saída conforme o botão que eu pressiono então saída 1 saída 2 saída 3 e 4 os nossos 4 canais funcionando perfeitamente como você pode observar estes 4 canais podem ser utilizados para acionar algum robô algum carrinho de controle ou outros dispositivos que você necessite controlar a distância posicionei o receptor lá mais distante a mais de 1 metro estamos aqui com o transmissor e você pode observar os LEDs acendendo lá ao fundo olha que maravilha então perfeito estamos conseguindo realizar o controle e a resposta é bem rápida isso é bem legal responde na hora transmissão funcionando perfeitamente o consumo do transmissor em torno de 5 miliamperes como você vê aqui em cima e do receptor em torno de 12 miliamperes quando eu aciono as saídas vai um pouquinho a mais por causa dos LEDs obviamente mas também um consumo bem baixo se você for analisar abaixo de 20 miliamperes o receptor e o transmissor bem interessante um consumo de 5 miliamperes muito baixo mesmo para você utilizar então com pilhas ou baterias o seu rádio controle espero que tenha gostado deste projeto um projeto de rádio controle aí na clássica de cesta deixe seu comentário quer mais projetos assim só pedir podemos providenciar outros projetos futuros envolvendo circuitos de RF e rádio controle em geral tem cesta tem clássica aqui no WRKids Channel esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica nossa clássica videoaula de cesta deixe o like de sempre se inscreva no canal me siga nas demais redes todos os links na descrição siga para acompanhar amplo conteúdo sobre eletrônica isso é engenharia uso intencional da ciência por hoje é isso eu vou ficando por aqui um ótimo final de semana bons projetos aquele abraço e até a próxima